Agora vamos falar sobre a oposição liderada pelo PSDB, porque o vereador Edson Mello convocou o partido. Ele quer resolver. O PSDB vai ou não ter candidatura própria ou apoiar Silvio Mendes? Nós tomamos a iniciativa de convocar o diretório municipal do PSDB, de Teresina, no sentido de tomarmos algumas deliberações sobre as eleições municipais deste ano. Nós observamos que está havendo muitas especulações sobre o posicionamento do partido. Primeiro, nós queremos tomarmos uma decisão a respeito da candidatura própria. Nada, não somos contra, mas queremos que o deputado Luciano Nunes, certo, apresente a viabilidade da sua eleição para, se quer, o partido vir a apoiar. E também estamos analisando o partido quanto à chapa proporcional do partido, a chapa de vereadores, que nós estamos bastante atrasados em função dessas indefinições. Como também vamos tratar sobre o partido participar de uma chapa majoritária, independentemente de candidatura a prefeito. como também, eu acho importante, o partido deliberar sobre alianças partidárias para essa eleição de 2024. Porque nós não podemos ficar nessas indefinições que fazem com que o PSDB cada vez mais se enfraqueça no município de Teresina. E isso nós não queremos. Nós queremos o partido unido, nós queremos o partido harmônico, para que o partido venha a se soerguer nestas eleições. É isso, Liv e João, e nós temos aí a imagem do documento, dessa convocação que o presidente Edson Melo convoca, então, todos os membros do partido para uma reunião no dia 20 de fevereiro, às 10h30, na sede, lá na Câmara Municipal de Teresina. Então, essa convocação. Nós temos aqui os temas que serão discutidos, a formação de chapa de candidatos, deliberar essas políticas eleitorais relativas às eleições municipais e outros assuntos de interesse livre. Os outros assuntos nós sabemos. É Luciano Nunes, né? Esse é o principal. Exatamente. Os outros assuntos são os primeiros assuntos. E também eu liguei para o presidente municipal da sigla, Edson Melo, e eu questionei se Luciano Nunes foi convidado para essa convocação. Ele disse que sim, que ligou para ele, que espera que ele vá, que é muito importante a presença dele, também por fazer parte do diretório municipal. Além disso, rapidinho, antes que termine, também foi dito por Edson Melo que haverá uma viagem aí nos próximos dias de Luciano Nunes para falar com a executiva nacional sobre sua candidatura aqui em Teresina. Então, vamos trazer uns saldos essa semana sobre essa... É, porque Edson Melo quer ir todinho para o lado de Silvio Mendes. Ele quer um apoio, quer dar o que é que o partido PSDB apoie Silvio Mendes e que Luciano desista da candidatura. É essa a história. Resumindo.